Arena Moinhos apresenta Segundo Boi no Rolete É dia 5 de setembro, neste sábado, de 19h à meia-noite Compre já o seu ingresso antecipado por apenas 80 reais Open Bar e Open Food Na compra antecipada do seu ingresso, você concorre a uma moto zero quilômetro Informações 3624-2730 3624-2730 Sou brasileiro, na segunda sou guerreiro Sexta-feira caixaceiro, domingo artilheiro Sou brasileiro, na segunda sou guerreiro Sexta-feira caixaceiro, domingo artilheiro E vamos chamar...